salve pescadores e pescadoras aqui é o Jonathan Francisco de Borborema, São Paulo vou começar mais uma grande pescaria com vocês aí relacionada a Corvina com a galera de Araraquara, São Paulo o grande Tiagão aí, o Samuel já pescou várias vezes comigo e eles trouxeram aí o Gustavo, Gustavo que é o irmão do Tiago aí, filho dos grandes Samuel aí também e é isso aí, espero que vocês curtam mais esse grande vídeo, não se esqueçam de inscrever no canal deixar o like e ativar o sininho de notificação, isso aí é muito importante para que a gente continue produzindo esse conteúdo para vocês, beleza? muito obrigado a todos que me acompanham e bora lá ver mais esse grande vídeo roda a vinheta! roda a vinheta! roda a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Primeira curvininha do Gustavão Primeira de várias Tem um monte de pau Se não ela enrosca Já recolhe e trai pra mim desse lado Assim Olha o outro chega a morder até a língua Sentiu, vai ter? Vai Gustavão Dá um jeito aí Senão você vai escutando daqui até a Araquara Aí Gustavão Primeira pescaria do Gustavão em Barborema Aí sim hein Gustavão Buscando a mistura Olha velho, essa é bonita hein Olha bichão aí Vai virou, é peco Olha velho, corvida bonita Ê Rarueira, aí sim hein Respira aí Será? Nossa, o que? Tá bonito hein Abriu o porteiro o homem E aí galera A hora do almoço aqui As arredondas armadas Gustavão lá dormindo Samuel também E o Tiagão aqui ó Dando uma olhada nas fotografias né Tiagão Olha que vida dura desse rapaz aí ó Tomando uma tranquilo Barcão ali esperando a gente De tardezinha vai ter mais hein Pegamos bem curvinho aí de manhã E de tardezinha vai ter mais aí ó Olha que sossego O cara tá até arrancando aqui ó É isso aí galera Burborema São Paulo hein De vez em quando vai uma né Demais 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 Olha Tá piranhona arrumada hein Olha Quer ver que piranhona Olha Olha que tamanho de piranha Olha Os caras bebem demais Olha Olha Isso é grande hein Isso é grande Falhou É forte É forte Dos irmão aqui galera A arueira A arueira voltou ativa hein Não é É piranha De vez em quando ele pega uma né rapaz É piranha não Achei que ele não tinha vindo hoje Ah não veio não Aqui é a arueira Aí galera Samuelzão aí ó Só arrebentando Opa Essa eu peguei hein Essa vai por erros de gravação Nossa amor Que cheiro de peixe que você tá Ha 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 Uh 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 Obrigado.